Urgente, atenção, a notícia em tempo real, gente, incêndio em residência localizada no bairro Santos Dumont, região norte de Aracaju. Informações com ela, Vitória Costa já está conosco. Alô, Vitória, nos conte a respeito. Já temos informação da origem desse incêndio, aconteceu numa residência. As informações, bem-vinda, boa tarde pra você, Vitória. Boa tarde, Sérgio, boa tarde pra você de casa. Mas aí, infelizmente, a notícia não é boa. Haviam três pessoas dentro da residência. As informações preliminares dão conta, inclusive, de que essas pessoas perderam tudo em casa. Algumas delas, inclusive, ficaram feridas. Duas delas, um rapaz, está na ambulância neste momento. Não temos informações ainda sobre o estado de saúde deles, mas havia uma mulher que teve um ferimento na região da cabeça. Nós estamos aqui com o tenente Levi, ele que veio pra atender a ocorrência. Primeiro, boa tarde. Conta pra gente, que horas vocês foram chamados e também já dá pra identificar o que causou esse incêndio? Por volta das 11h30, nós fomos acionados pra um incêndio de residência. E, como chegamos ao local, se tratava de um incêndio numa residência que fica no fundo do lote. Infelizmente, o incêndio danificou toda a residência. Os populares já haviam apagado o fogo. Estamos, nesse momento, realizando o rescaldo. E ainda é muito cedo pra identificar a causa. Não é nosso objetivo, nesse momento, identificar as causas, até porque isso é só através de uma perícia que a gente consegue identificar isso aí. É verdade. De fato, será feita uma perícia mais detalhada pra saber o que ocasionou esse incêndio. Nós estamos na Avenida Canal. Inclusive, algumas pessoas chegaram a ver o momento do incêndio. E o corpo de bombeiros que já entrou já viu que praticamente tudo foi perdido dentro dessa residência? Exato. A residência realmente foi completamente atingida pelo incêndio. Quantos carros do corpo de bombeiros por aqui? Foram três viaturas, com 12 militares ao total. Tenente, muito obrigada pelas informações. Eu vou conversar aqui também com populares, vou passar aqui embaixo da fita, que presenciaram, que estavam aqui no momento do incêndio. Boa tarde. Qual o nome da senhora? Edleuza. Edleuza. A senhora estava em casa. Ela mora muito perto da residência do incêndio. A senhora estava em casa no momento, foi isso? Eu estava sim. Eu sou vizinha, estava aqui, né? Então, viu a correria, que eu estava lá dentro. Aí estava tudo pegando fogo, tudo, tudo mesmo. E tinha as três pessoas dentro de casa, eles perderam tudo. Aqueles meninos que estão ali na ponte, todos ajudaram. Porque quando o bombeiro chegou, foi muita gente chamando, mulher. A minha mãe, 90 anos, eu moro aqui vizinho. Ficou logo preocupada. Fiquei preocupada. Acordei ela para poder, qualquer coisa, a gente correu. Porque até o telhado estava caindo. E eles estão precisando agora de ajuda. E outra que a gente pede as autoridades. Quando a gente chama, a gente não é brinquedo. Venha. Porque pode ir essas três pessoas ter morrido. Demorou muito para o corpo de bombeiros? Demorou. E foi várias pessoas. Foi quase umas dez pessoas chamando. Então, é isso que eles têm que ver. Que quando a gente chama, não é por brincadeira. Porque tem vida em perigo. Não é isso? Quando vocês perceberam, estava só a fumaça? Ou já estava uma situação um pouco mais grave? Estava uma situação mais grave. Porque ele estava os gritos, chorando, em pânico. E já tinha perdido tudo. É tanto que ele tem problema de saúde grave. E ele chega e estava se tremendo. É tanto que vocês veem. Ele foi acendido ali no SAMU. A esposa dele queimou aqui. Entendeu? Então, é isso, minha filha. Muito obrigada também pelas informações. Então, como a vizinha aqui da residência bem explicou. Eles perderam tudo. Vão precisar de ajuda. Isso é muito triste. Inclusive, também é triste porque eles se feriram. Daqui a pouco, a gente pode voltar também com informações a respeito do estado de saúde dessas vítimas. O que já sabemos é que tem um agora que está dentro do carro do SAMU. Justamente por ter tido ferimentos ainda mais graves. O prejuízo, ele ainda não está calculado em relação a números. Mas o que se sabe é que quase tudo, infelizmente, foi perdido dentro dessa residência. Sérgio? Exatamente. Viu, Vitória Costa? Quase tudo perdido, mas nós temos as vidas, né? Que são muito preciosas. Perde-se quase tudo. São os bens materiais. Imagens dele. André Múmia, minha gente. São essas informações. Para você que está chegando agora. Houve um incêndio. Três pessoas foram atingidas por esse incêndio numa residência. Você vê. Observa também a denúncia da vizinha. É bom a gente atentar para isso. Para tomar muito cuidado com relação a tudo que você faz dentro da sua residência. Não provocar um acidente. A coisa realmente é muito séria. E algumas, às vezes, a gente fala aqui direto em trote. Existem pessoas absolutamente irresponsáveis. No sentido de que fazem lá a ligação. E brincam com o corpo de bombeiros. Que faz um trabalho espetacular. E muitas das vezes também há um certo atraso com relação à chegada do corpo de bombeiros. Mas nós fazemos essa ressalva que, para mim, na verdade, realiza toda a diferença. Quais sejam as vidas preciosas que permanecem. Provavelmente tem a ver... Olha, você vê aí o tamanho do estrago. André Múmia mostrando para a gente. Olha só. Acabou com a residência. Estourou a residência. Queimou absolutamente tudo. Claro que essas pessoas precisam de ajuda. Nós chamamos a atenção também da administração municipal nesse sentido. O cachorrinho está aí tranquilo. Graças a Deus. Saiu ileso desse incêndio. Então é muito importante a gente atentar para isso. Quais são as causas por que isso aconteceu. A gente sempre tomar muito cuidado. O corpo de bombeiros continua aí na sua movimentação. E como eu disse, o corpo de bombeiros não pode se precipitar. Ainda tem que haver uma evolução de toda a investigação. As origens do acidente, do incêndio. E principalmente socorrer as pessoas nesse momento. Nós retornaremos a qualquer momento com mais informações ampliando a respeito. Essa informação a respeito disso que aconteceu nessa residência. Atenção, vamos à prioridade máxima para Vitória Costa. Voltando a falar sobre o incêndio em residência localizada no bairro Santos Dumont, na zona norte de Aracaju. Vitória, principalmente a nossa preocupação central com relação à integridade física dessas pessoas envolvidas nesse acidente. Por gentileza, nos atualizando, querida. Pois é, Sérgio. Agora a gente volta. Primeiro com a atualização em relação ao estado de saúde. Haviam três pessoas na casa. Duas delas receberam devido atendimento por questões de feridas, de queimaduras. Uma delas é a Maria Tereza, que está aqui ao meu lado. Ela que mora na residência com o esposo e também com o filho. Maria Tereza, conta pra gente como tudo começou. A senhora estava em casa no momento? Não, eu tinha acabado de chegar, porque eu estava no trabalho. Ele estava aqui sentado na calçada. Eu fui no mercadinho comprar um tempero para fazer a carne. Quando eu voltei, já estava tudo pegando fogo. E o menino estava dormindo. Aí ele se acordou desesperado. A sorte que deu pra sair, né? Os vizinhos também, todo mundo ajudou. A população, todo mundo ajudou. Porque o corpo do bobeiro também demorou um pouco, né? Trânsito, essas coisas. Mas graças a Deus, só foi bem material que perdeu. Só o meu marido está passando mal, porque ele é impertenso. Mas graças a Deus está tudo melhor, está tudo ok agora. Agradeço a todo mundo que me ajudaram. Só isso que eu tenho pra falar. Eu estou muito abalada também. É uma situação muito delicada. Já dá pra mensurar o que a senhora perdeu dentro de casa? Tudo, tudo. Perdi tudo. Tudo, tudo, tudo. Não tem mais nada. Tudo. Teve quebrar telhado, tudo. Pra apagar o fogo. Se fosse esperar, ia demorar um pouco. Então, só Deus agora. E a senhora recebeu a devida ajuda, o devido acompanhamento médico? Recebi, todo mundo recebeu. Graças a Deus, fui bem recebida por eles. Logo quando eles chegaram, já foi medicando a gente e tudo. E é assim, né? Muito obrigada, viu? A gente espera que tudo fique resolvido. A gente também conta com a solidariedade das pessoas, dos seus vizinhos, inclusive, que te ajudaram pra que tudo seja resolvido. Mas o importante é isso. Nenhuma queimadura grave. Apenas queimaduras de primeiro grau em relação a essas pessoas que estavam na casa, Sérgio. Toda a nossa solidariedade, a Maria do Carmo. Muito obrigado, Vitória Costa. Você veja aí o trabalho intenso dos nossos valorosos homens do fogo, né? O pessoal do Corpo de Bombeiros. É importante também ter essa compaixão com essas pessoas, não é verdade? Inclusive, o poder público nesse sentido, já se aproximando, já indo lá, vendo o que precisa, o que seria necessário, o que se pode fazer nesse sentido, pra que se diminua, pra que se possa mitigar toda essa questão dramática, né? Você vê o cachorrinho aí, a Maria do Carmo, que tinha acabado de chegar do trabalho e acontece, lamentavelmente, toda essa tragédia. No Desenrolado, a nossa programação jornalística. Vamos atualizando você e contando mais a respeito desse incêndio residencial.